Estou aqui na guarda fechada, ele me tirou do chão, as vezes o cara é muito alto, eu não consigo ficar com as costas no tatame que eu vou precisar para derrubar ele, ele me tirou do chão, normalmente o cara faz uma cadeirinha aqui, o cara faz uma cadeirinha, eu não consigo latar para derrubar ele para raspar, vou fazer o que? Vou fazer uma raspagem, presta atenção na minha perna e no meu quadril, eu vou abrir minha guarda, usar aqui a posição, agora eu faço um jogo de perna aqui, faço um movimento da perna. Não, eu faço uma igreja.